Como remover energia negativa com limão? A energia negativa se acumula naturalmente com o tempo, e, sem uma limpeza regular, seu corpo, casa e pertences acabarão sofrendo com sintomas de energia negativa. Uma das melhores maneiras de remover a energia negativa, é com o uso de limão e produtos derivados. O poder de limpeza do limão é conhecido há séculos. Neste vídeo falarei de 5 maneiras de como usar a limpeza com limão, para remover a energia negativa. 1. Limpe sua casa com limões inteiros. Essa é fácil. Os limões são conhecidas por absorver e limpar a energia negativa, mas para o uso doméstico diário, você não quererá fazer algo que exija muito esforço. Deixando um limão fresco na mesa do quarto, balcão da cozinha ou mesa de televisão, você pode criar um ambiente de autolimpeza. Lembre-se de substituí-los, antes que comecem a mofar. 2. Suco de limão para limpeza. Você pode não saber disso, mas o suco de limão, é um excelente agente de limpeza. Possui propriedades antibacterianas e alta acidez, tornando-o perfeito para limpeza das superfícies de cozinhas. Você pode misturar seu líquido de limpeza de limão com suco de limão ou comprá-lo pré-misturado. Isso tem o benefício adicional de espalhar os cítricos de limpeza mais uniformemente pelo ambiente, o que evita zonas de energia negativa. 3. Óleos e aromas de limão. Quando você tiver um conflito com alguma energia negativa séria, pode ser necessário realizar um ritual de limpeza. Quase todos os rituais de limpeza, de que você já ouviu falar, podem ser melhorados com aromas e óleos de limão. Eles esclarecem a mente, e contribuem para um foco aprimorado durante a meditação ou ritual. O limão é útil para muitas técnicas de meditação, é uma boa ideia ter óleos de limão ou incensos guardados para um dia chuvoso. 4. Proteja as entradas com suco de limão. A energia negativa entra em sua casa da mesma maneira que você, através das portas. Remover energia negativa é muito bom, mas você não terá, que fazer isso tanto se lidar com isso na porta. Use um pano para marcar uma linha fina de suco de limão na soleira de cada porta. Dessa forma, toda vez que você chegar em casa, a energia negativa que carrega nos ombros poderá simplesmente ser retirada. 5. Fatias de limão para névoa de energia negativa. Você conhece o sentimento. Tudo está ficando em cima de você, outras pessoas estão colocando sua negatividade em você, e, para piorar, você tem um monte de trabalho a fazer, que precisa ser feito agora. Toda essa energia negativa está fazendo você, se sentir atordoado, sem foco e cansado. Pode não ser a experiência mais agradável, mas chupar uma rodela de limão, pode trazer a nitidez de volta à sua mente e corpo. Ele faz isso eliminando o pior da névoa de energia negativa. Se isso é um pouco azedo para você, não tenha medo. Um truque bacana que você pode usar, é usar um pouco de açúcar, ou mesmo de mel. Um pouco disso na língua antes de morder uma rodela de limão, fará com que tenha um gosto muito mais parecido com o de uma laranja, sem perder o poder de limpeza do limão. Gratidão. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.